E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Certos movimentos políticos só serão devidamente compreendidos daqui a um século, mas o bolsonarismo só poderia ser perfeitamente entendido dois séculos atrás. Formou-se no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, maioria em torno do entendimento de que, ao contrário do que supõe Bolsonaro e seus devotos, a Constituição de 1988 não se confunde com a de 1824, que previa um poder moderador. Ao julgar ação movida pelo PDT, o Supremo decidiu que a Constituição, em vigor, não autoriza o Presidente da República a recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o próprio Supremo. Tampouco concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes. Sete ministros já votaram a favor desse óbvio ululante. O Supremo está totalmente certo ao deliberar que não há intervenção militar constitucional, disse a CNN o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva. Foi ótimo porque acaba com essa discussão definitivamente, ecoou ao valor o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ambos não desconhecem que o tal poder moderador existiu há 200 anos, quando o imperador era uma força hegemônica. Ao sobreviver à tentativa de golpe tramada em 2022, o Estado brasileiro livrou-se da penúltima ameaça de retrocesso obscurantista. Ao esclarecer que o poder moderador de farda não passa de um terraplanismo constitucional, o Supremo submete as Forças Armadas ao Poder Civil e, sobretudo, a Copérnico. De quebra, o Supremo rende homenagens a Darwin. Com sorte, o Brasil para de fazer o caminho de volta. Com muita sorte, recomeça a evoluir. Boa noite.